Economista Timoruan, no atual reitor UMPAS, Adolmando Soares Amaral, Hatole Hirakne, Benjamin Irniknar Fatim UMPAS, Fatometa, 4ª semana. Acadêmico explica que o crescimento da economia de um porcento, mas a maioria depende das despesas públicas. Depende da importação, da produção, da região local. Não é a ajuda da empresa privada, o Hirakne bem existe. O crescimento da economia menos acontece no 8ºC, 1ºC e 1ºC. 1ºC também é o impasse político na época. Depois de 2ºC, também é a ameaça do Covid-19. E também, os fatores que o impacto no caso, o crescimento da economia é menos de 6%. Para isso, ele recupera ele. O crescimento da economia é que o líder político tem a gente, pois os fatores que tem a gente, embora os fatores não deram risco. Elas que deve ser um critério. O crescimento de cunhado é que o trabalho é ruim, não? Ainda não, não. Mas o que ele aprende um problema, pode ser um problema da região. Ele pode ser um problema com toda a gente. O que acontece quando a gente entra, a gente vai ter que ter interesse a povo, não interesse a todos os fatores. O governo da Belehalo de política retórica não vinha malo bebeg, mas precisa criar política de desenvolvimento de bebeg no tal interesse nacional. Orçamento do Israel Estado, Chumba, Bebeg e a Parlamento foi implicação na caixa para o crescimento da economia timor-leste. Orçamento do Israel Estado, Chumba, Bebeg e a Parlamento foi implicação na caixa para o crescimento da economia timor-leste.